Você trabalhou muito com rádio, né? Eu queria saber qual que é a dica pra você usar o rádio sem a imagem conseguir transmitir a mesma mensagem que a propaganda. Pois é, se você pegar os grandes criativos aí, se você pegar o Austin, o Fernando, o Alexandre, nós éramos ouvintes de rádio. Nós ouvimos rádio, nós nascemos ouvindo rádio. Ou a rádio novela, mas a gente ouvia. Porque todo mundo tinha um rádio, ou de pilha ou elétrico, mas nós tínhamos um rádio. E o rádio, pra você falar com o seu público, você precisa ter o seguinte, você tem que ser muito mais criativo. O cara tem que interpretar, ele tem que criar. Fantasiar. Ele tem que criar esse cenário que ele não tem, ele não tá vendo o cenário. Como é que eu crio esse cenário? Então, através de um elemento sonoro, um efeito, um ruído que eu coloque no som, o cara já sabe que é uma batida de uma porta. Ele vê a porta. Na hora que eu entendo um barulho de trem, ele sabe que é um trem que tá passando. Então, ele vai construindo na cabeça. E o rádio é tão fantástico, que te leva a tudo isso. Então, na verdade, esse cenário que nós construímos, que é fantástico. Porque na hora que você tá construindo, você tem que se ver como uma dona de casa ouvindo rádio de longe. Você vê como um cara dirigindo e vê o que eu poderia ouvir ali. No primeiro ou segundo do rádio, coloque sempre, quando vai fazer um esporte, coloque sempre um elemento sonoro que me leve ou pra um aeroporto, me leve ou pra uma reunião, me leve ou pra um lugar. Pra eu poder falar, opa, ele quer estar lá falando do aeroporto. Pra referência sonora, porque aí eu levo o meu público pra onde eu quero o meu discurso, o diálogo do rádio, onde vai surgir o assunto. marketing do ideal ao real, arroba clicktv.com.br